Bom, a questão 20 da E.A., que eu tinha comentado, bem parecida com a da E.A., olha só, ele fala, observe a representação a mais. Então, tem esse paralelograma, ele até traçou aqui a reta PT, vou desenhar aqui, a reta PT. Ele traçou aí a reta PT e ele fala, no paralelograma, PS é igual a ST. Então, esse pedaço é igual a esse. Beleza? Vamos lá? Aí ele fala que o ângulo PQR merece 56 graus. PQR, 56 aqui. 56, beleza? Aí ele fala o seguinte, conforme mostra a figura, a medida de STP, STP, que é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X. Em grau Zé, então vamos lá, olha só o que acontece. O triângulo SPT, ele é isóis, né? O lado SP é igual a SP. Então, esse ângulo aqui também vale X. E se o quadrilátero PQRSP, um paralelograma, os ângulos opostos são o quê? Iguais. Esse aqui é 56, esse aqui é 56. Beleza? Vamos lá. Agora vamos no triângulo ali, o triângulo SPT, ele tem 2X mais 56, tudo isso igual a 100T. Posso dividir tudo por 2, não é isso? Por 2. Então, dividindo por 2, eu tenho 2X dividido por 2. X. 56 dividido por 2 dá quanto? 28? 28. Quanto é 180 dividido por 2? 180 por 2, 90. X vai ser igual a 90 menos 28. Quanto é 90 menos 28? 62? 62. Então, fechou aí. Essa questão aí. Matamos ela. Que opção tem esse 62? Vamos ver? Gabarito, letra D, o gabarito aí procede, a questão da Ian aí. Foi idêntica da Ian, só mudou o valor, mas era idêntica, está igualzinho, tá? Questão 21, colégio naval. Ele fala. Do vértice A, traça-se as alturas do paralelogramo ABCD. Sabemos que essas alturas dividem o ângulo interno A em 3 partes congruentes. 3 partes congruentes. Ponto médio, o maior ângulo interno desse paralelogramo. Beleza? Olha só. Um aqui, ó. Eu vou traçar as alturas. Eu posso traçar para cá, né? A altura D e a outra altura para cá. Tá? Tracei as alturas. Beleza? Tranquilo. Altura, né? Toca o lado oposto, formando 90 graus. Então, beleza. Olha só. Ele fala que essas alturas, quando eu tracei elas, dividiu o ângulo A em 3 ângulos congruentes, tá? Apesar que esse aqui está um pouquinho maior, não tem problema não. O importante é a dica dele. Aqui é X, tá? Eu figurei ele com um pouco fora de escala. Aqui é X também. Bem maior do que eles outros. E aqui é X. Dividiu em 3 partes e base. Então, quanto vale o ângulo C? Lembra da propriedade de paralelogramo? Dá não. Dá de propriedade, né? Uma delas é, os ângulos opostos são iguais. Então, o ângulo A, ele vale 3X. Então, o ângulo C vai valer quanto? 3X. Tranquilo? Olha para esse quadrilátero aqui, que eu vou colocar a letra aqui, ó. Chama aqui de E e aqui de F. Olha para o quadrilátero, A, E, C, F. Olha para esse quadrilátero. Observe um detalhe. A soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 360. Então, eu tenho aqui, ó. 4X. Então, tu trabalha no quadrilátero. A, E, C, F. Beleza? Olhando para ele, eu tenho 4X mais 180. Graus, tudo isso é igual a 360, né? Que é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero. Então, eu vou dividir todo mundo por 4. Beleza? Tem um 4X que divide o 4. 180 divide o 4. 360 dividido 4. 4X dividido para 4. X. 180 dividido para 4. Vai dar quanto? 45. 45. 360 dividido por 4. 90. Então, o X é igual a 90 menos 45. X igual a 45 graus. Só que ele não quer X. Ele quer um ângulo interno. E esse ângulo aqui, ou o próprio ângulo A do quadrilátero A, B, C, D, esse 3X, ele é um ângulo interno. Beleza? O que acontece? O ângulo em C é 3X. Então, C vai ser igual a 3X vezes 45. O ângulo em C vale 135. E ele é um ângulo interno de paralogramo. Porque esse aqui é 135, e esse aqui tem que ser quanto? 45. Beleza? Então, fechou a minha questão. Tá? Então, vamos agora para... Vamos ver que a opção dá essa aí. Perdão? C, D, T, C. Está na letra B. B, tá? B. Como aqui, questão 22. Curso de formação de cabo do aeronáutico. Ele fala o seguinte, ó. Se a diferença entre o maior ângulo e o menor ângulo de um trapézio retângulo é 18. Olha só. Eu já tenho dois de 90. Já que o trapézio retângulo, esses dois aqui são 90 graus. Lembra? Característico de trapézio retângulo. Um dos lados não paralelos, ou chamado de oblíquo, ele é perpendicular às bases. Então, 90 é 90. Então, esse é maior, e esse aqui é menor. Então, esse ângulo, vou chamar de X, e esse vou chamar de Y. Então, eu tenho aqui que X menos Y é igual a 18 graus. Tranquilo? 18 graus. E, se você lembrar da aula, eu falei, ó. Já tenho 180. Esses dois somados tem que dar quanto? 180 também. Então, outra coisa que eu posso escrever é que X mais Y é igual a 180 graus. Tranquilo? Então, olha o que ele fala. Vamos continuar. Tá? Aí, ele fala o seguinte. Então, o ângulo maior formado pelas bicicletas internas dos ângulos de sua base menor é... Então, beleza. Então, primeiro, eu preciso achar esse ângulo, aí eu vou traçar a bicicleta. Da base menor. Que é a base menor e a base maior. Então, primeiro, eu vou achar o X aqui, ó. Se eu somar essas equações para resolver esse sistema, já vou subir com Y. Então, isso consiste a ideia da adição no nosso sistema. Eu somar e assumir com a variável. Já está pronto. X mais X, 2X. Y menos Y, 0. 18 mais 180, 7,98. Dividindo tudo por 2, eu vou ter X igual a quê? A 99? X igual a 99. Tranquilo. X igual a 99. Beleza. Só que agora, ele falou que traçou uma bicicleta aqui. E aqui também. Beleza. Traçamos aí. Cuidado para não marcar errado a opção. Porque olha só, ele fala o seguinte. Qual o menor ângulo formado pelas bicicletrizes? Aí o aluno faz o seguinte, olha só. Aqui, eu tracei a bicicletriz, aqui é 90. Então, aqui ficou 45 graus para cá e 45 graus para cá. Beleza? O ângulo X todo, ele vale 99. Se eu dividir o 99 por 2, vamos dividir aqui, por 2, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, falta 1. Aqui vai dar 9. Vai sobrar 1. Vai dar 40 graus, lembra? 1 grau, 1 dá 60. 40 graus e 30 minutos. 49 graus e 30 minutos. Então, esse ângulo aqui vale 49 graus e 30 minutos. Cuidado, tem aluno que acha esse ângulo aqui e já sai marcando como resposta. Eu não sei se é ele. Olha o que ele fala, olha o que a questão fala. Ele quer o menor ângulo formado pelas bicetrizes. Formado pelas bicetrizes pode ser o que está entre elas, ele não falou, determine o ângulo formado entre as bicetrizes, que é esse aqui. Não foi isso que ele pediu. Pode ser esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X não, porque não pode, chama de A, eu chamei de X aqui, e aqui eu vou chamar de B. pode ser A ou pode ser B. Vai depender do que nós vamos ter na questão aí. Tá? Deixa eu apagar ali. Deixa eu apagar tudo. Então, vamos aqui, vamos matar ela. Olha o que acontece. Eu tenho o seguinte, que o ângulo A mais 45 graus mais 49 graus e 30 minutos, tudo isso igual a quanto? 180. Tá? 180 aí. Então, eu tenho que o ângulo A ele vai ser igual a vou ter 45 mais 49 graus e 30 minutos. Vai dar o que? 94. 94 mais 94 e 30 minutos. 94 graus e 30 minutos. Confere? Confere. Tudo isso igual a 180. Beleza? O A vai ser igual a 180 menos 180 menos 94 graus e 30 minutos. quanto é 180 menos 94 graus e 30 minutos? O A vai ser igual a A. Vamos fazer aqui, lembra? 100 graus aqui, vamos lá? aí eu vou ficar com 179 60 minutos. Aqui vai ficar 94 e 30, lembra? Aqui eu tenho 60 menos 30 dá 30, 9 menos 4 dá 5, 7 não tira 9 vai ficar 17, né? Fica valendo 17 vai valendo de 0. 17 menos 9 8 então 85 graus e 30 minutos. 85 graus e 30 minutos. Cara, para a nossa sorte quem achou só esse realmente era o menor. Deixa eu ver se ele quer o menor e se ele quer o maior. Deixa eu ver aqui. Ele quer o ponto médio maior ângulo interno. Não, não é isso não. Então, o ângulo maior formado pela jurisprudência. Olha só a maldade dela. O aluno achou 85 graus e 30 minutos. Marcou. Acredito que eu tenho essa opção. Olha, tem. A letra B. Ele achou 85 e marcou. 85 graus e 30 minutos e marcou. E falou assim, caraca, acertei. Não, ele não acertou. Olha, quanto vale o ângulo em B? O ângulo em B, mas não fizemos ele, por incrível que pareça. Aqui o ângulo em B. Olha, se eu somar A mais 45 graus e 90, 45 graus mais 49 graus e 30 minutos deu quanto? 94 e 30. Se a soma desses dois deu 180, aqui, a soma deles dois, A mais B. Então, A mais B igual a 180. 94 e 30. Ou você pode lembrar, o ângulo externo de um triângulo são os dois internos não adjacentes a ele. Aqui tem 94 graus e 30 minutos. Então, esse aqui é o maior ângulo, esse, o maior ângulo. Esse é o maior. Está na letra A. É isso. Gabarito letra A. Então, cuidado, a questão é que ela tem essa maldade. Ela não pediu o ângulo formado entre as biciclises, pediu o ângulo formado pelas biciclises. Pode ser entre elas ou o que é externo ali, tá? Aquele triângulo ali. Então, formado pelas biciclises também. Tá? Então, vamos lá. Questão 23. Não requer desenho. Ela não precisava desenhar. Bastaria eu se lembrar da fórmula, enfim, mas eu gosto sempre de desenhar, né? Sejam x e y dois números positivos num trapézio, dois números positivos, num trapézio, a base maior mede y mais x mais 1. A base menor mede y mais 2. Se o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos às bases desse trapézio, mede x mais y, então, o valor de x em centímetro é? Então, esse cara que une os pontos médios que são paralelos às bases, né? é que a base médio, tá? Os pontos médios dos lados não paralelos, né? Lembrando que você não precisava desenhar nessa questão aqui. A dança ressalva aí que você não era obrigado a desenhar. se você quiser registrar, observar o que está, observar a figura, enfim, tá? Não tinha necessidade. Basta ali eu se lembrar da fórmula da base média. Então, aqui, eu tenho base maior que é y mais x mais 1, a base menor que é y mais 2, eu só esqueci que é a base média. A base média vale x mais y. Beleza? Vamos lá. Essa aí seria a nossa figura. Qual é a forma para achar a base média mesmo? Base média é igual a base maior mais a base menor dividido por 2. Quanto vale a base média? x mais y. Quanto vale a base maior? y mais x mais 1. E quanto vale a base menor? y mais 2. y mais 2. Então, eu tenho o seguinte, dividido por 2, não esquecendo. Multiplicando cruzado, eu tenho 2 vezes x 2x, 2 vezes y 2y, tá? igual a igual a y mais y. 2y mais x, 1 mais 2, 3. Vou passar tudo que tem variável pra lá. Então, eu tenho 2x mais 2y menos 2y menos x igual a 3. 2x menos x, 1x. 2y menos y, zerou. Tudo isso igual a quanto? 3. x igual a 3. E é o que ele quer saber. Ele quer saber o valor de x. Essa questão aqui, a primeira do curso é uma ação de cabo aeronáutica. Vale 3. Tá? Então, 3 está na letra B. Vamos lá. Faltando as duas últimas aí, que são da Ea. Vamos lá? Vamos lá, galera. Faltando as duas últimas aí da Ea, tá? Questão 24 da Ea, 25 também da Ea. Então, ele fala com o seguinte, na questão 24. Em um trapézio, a base média mede 6,5 cm. Então, a base média 6,5 cm. Tá? a base maior 8 cm. Ele quer saber a base menor. Deixa eu ver x. Então, qual é a fórmula mesmo? Base menor é igual a base... Perdão, base média é igual a base maior mais base menor dividido por 2. Base média 6,5 cm. Base maior 8 cm. Base menor. chamei de x. Tudo isso dividido por 2. Multiplicando cruzado, aqui embaixo eu tenho 1, 1 vezes 8 mais x. 8 mais x. 2 vezes 6,5. 13. Tá? 13. Beleza? Tranquilo? x vai ser igual a 13 menos 8. x igual a 5. Tranquilão? Beleza? Tá? Vamos lá. Vamos lá. Questão? Então, ele fala o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Questão 1. 25. Então, 5 ficou na letra D, tá? Então, era aplicação de fórmula, também, não precisava desenhar, sabia a fórmula, sabia cada elemento, matava a questão da área, tá? Acredito que, nessa prova aí, a galera fez bastante êxito nessa questão, não era problema difícil, tá? Então, questão 25, de falsa índia. Os ângulos da base maior de um trapézio são complementares. Então, por exemplo, se eu chamar esse fêmulo aqui de x, esse aqui é x, tá? ou chamar isso de x, 90 menos x, tanto faz. Se eles são complementares, eu sei que a soma deles é igual a 90 graus, né? Ângulos complementares, são dois ou mais ângulos, cuja soma é 90 graus. Então, tá aí. Eu vou falar que x é maior que y, tá? Beleza? Ah, se eu quisesse o y, maior que x, não teria problema. x menos y dá 18, porque ele falou ali. A diferença entre eles é 18 graus. Tá, viu? Aí ele quer saber o maior ângulo desse trapézio médio. Então, ele quer saber os maiores ângulos. Os maiores ângulos estão na base menor. Agora no P, tá? Então, assim, uma outra dica. Se esse ângulo aqui é maior do que esse, esse cara aqui é o maior ângulo interno. Vamos ver se isso é verdade. Somando aqui, x mais x, 2x, estava pronto esse questão também. Y vai embora com y, 90 mais 18, 108. Dividir a equação toda por 2, x igual a 54. Beleza? Se x é 54, falta quanto ao y para chegar a 90? volta a quanto é 54 para chegar a 90? 36? Ou y igual a 36? Tá? Ó, então, aqui é 54 e aqui é 36. Sandra, por que você já falou que isso aqui era maior? Lembra? Lembra da aula de trapézio? O início dela? A soma dos ângulos formados aqui, ó, do mesmo lado não paralelo, ou lado obrigo, ou contra base, eles são suplementares. Se esse aqui é o menor, esse aqui vai ser o maior suplemento dentro desse triângulo, dentro desse trapézio aqui. Tá? Olha só. Eu tenho 54. falta quanto para chegar a 180? Quanto falta? 126. Aqui vale 126 graus. E tem o 36. Falta quanto para chegar a 180? Já que a soma é 180. 144? 144. Então, fechou ali. Então, o maior ângulo interno é isso aqui, ó. O maior ângulo interno. O maior ângulo. Então, beleza. Acabamos ali a lista de quadriláteros. Quem necessitar de mais, só me pedir que eu envio. 144 na letra C, tá? Então, na quarta-feira vamos falar em porcentagem e juros simples e fazer uma folhinha, beleza? Vamos lá? Então, até a próxima, tá? Vamos lá. Forte abraço para vocês aí.